eu sei que o senhor está cheio de problemas aí com seus exércitos, mas o negócio é o seguinte, é a segunda vez que esse game aparece no Stargame, Warhammer, é o nosso lançamento de hoje, para a Playstation desta vez, a outra vez foi para o PC, é bom que ele ganhe melhores críticas aqui da galera do Stargame, senão eu não quero mais ver tua cara, nem pintada, sai daqui, malandro, sai fora. Depois de aparecer com a versão para PC aqui no Stargame, está na hora de darmos uma olhada na versão Playstation do Warhammer 2, Dark Omen. Esse game é a continuação do Shadow of the Horned Rats. É um título de estratégia em que você tem que saber colocar as suas tropas muito bem posicionadas no terreno. À medida que prossegue, você vai conseguindo novas armas e novas estratégias. Você não tem que utilizar recursos de economia, como por exemplo, madeira, ouro, aqui é tudo só na batalha. Apesar do jogo em si não ser tão empolgante, a conversão para o Playstation ficou boa, principalmente porque os programadores se preocuparam com o controle do console. A interface foi bastante trabalhada e o resultado é um jogo interessante, em que você tem que combinar estratégia e força de vontade.